Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Alep TV, primeira edição desta segunda-feira, hoje dia 15 de abril de 2019. As fake news ou notícias falsas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, ganhando força e repercussão em todas as esferas da sociedade. Para debater sobre o tema, a coordenação do PRB Juventude no Piauí realizou evento no plenarinho da Assembleia Legislativa. O debate reuniu representantes da sociedade civil, dos jornalistas, Câmara dos Vereadores, membros do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O tema fake news foi discutido entre os participantes e palestrantes, que abordaram sobre as consequências dessa prática na sociedade. É uma preocupação do movimento sindical, principalmente nesse campo dos meios de comunicação, discutir, criar um bom senso sobre isso, para que a gente possa combater. Como é que se combate a inverdade? É com a verdade. Não fazer com que essa inverdade se transforme em verdade. Então, para isso, é preciso que esses debates como esse que está acontecendo hoje aqui em Teresina, aconteçam outros debates nesse mesmo nível. Vai criar consciência nas pessoas, porque, na realidade, a gente vive na sociedade hoje do senso do ético, do senso do politicamente correto. Então, a gente precisa esses debates aprofundar, envolver mais pessoas, principalmente essas gerações que estão vindo aí. O debate foi realizado por iniciativa do PRB Juventude. E, segundo o coordenador estadual do partido, foi motivado pelas inúmeras consequências negativas atribuídas às fake news, que prejudicam a sociedade não apenas no contexto político, mas em todas as esferas. O que nos motivou a realizar esse debate é para que a gente possa discutir com a juventude, discutir com a sociedade civil, os malefícios que as fake news podem causar a uma pessoa, por exemplo, os malefícios que ela pode causar a uma instituição. Nós temos acompanhado aí vários casos no Brasil, por inteiro, de situações que ocorreram. Muitas instituições no seio político, de notícias falsas, as fake news, que têm, de fato, causado prejuízos a essas pessoas e a essas instituições. Então, o nosso objetivo aqui hoje, com a juventude do PRB do Piauí, é discutir mais ou menos até que ponto as fake news ela pode atingir e como que a gente pode trabalhar para evitar que ela avance no seio da sociedade. O debate contou com a participação do deputado estadual, Gessivaldo Isaías. O parlamentar apresentou o projeto de lei que institui o dia D de combate às fake news e que ainda deve ser analisado na CCJ. Essa lei, então, em vigor no estado do Piauí, nós vamos ter um dia no ano, que esse dia não foi determinado ainda qual seria o dia, seria determinado pelo próprio estado o dia e, nesse dia, nós iríamos chamar a imprensa, concentração de faixas, de botar nas redes sociais, divulgação. Seria um dia amplo nesse sentido de que o fake news é um mal que tem que ser combatido no Brasil e no mundo. Isso aqui não é um problema brasileiro, Piauíense. Isso é um problema do mundo, essa questão do fake news. Mas nós temos que combater ele também aqui no estado do Piauí. Vamos falar agora de educação. A Escola do Legislativo realizou mais um curso de técnica em oratória com temática diversificada, voltada para a vida pessoal e profissional dos participantes. A solenidade de encerramento foi marcada pela entrega de certificados. Timidez, dificuldade de oratória e medo de falar em público. Essa era a realidade de Paula, que garante que hoje aprendeu e superou essas dificuldades. Eu tinha muita dificuldade em me expor, aquele medo de falar em público, de passar o que às vezes eu sabia, mas por medo, por vergonha. Eu acabava que não me expressava como eu realmente queria. E assim como Paula, outros alunos das mais variadas áreas de atuação romperam essa dificuldade na comunicação em público. Em mais uma turma da disciplina de técnicas em oratória da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. A cada turma nós notamos, nós percebemos uma evolução, uma participação e uma mudança realmente na questão da apresentação e no aspecto comportamental dos alunos. Isso nos incentiva muito, isso faz com que nós queiramos sempre trabalhar da melhor forma a levar o conhecimento e a capacitação a todos aqueles que procuram a Escola do Legislativo. E à frente do curso que está em sua vigésima terceira edição e que proporciona aos alunos exercícios práticos e teóricos, está o professor Luiz Marinho, que fala da evolução dos novos oradores. O curso de oratória é um dos cursos que mais provoca as pessoas, que é um curso de mudança. Geralmente as pessoas não conseguem se mostrar, se expor. E elas vêm pelo medo de falar em público ou pela necessidade de trabalho. Quando se deparam com as técnicas que nós desenvolvemos, eles percebem que elas são muito mais do que isso, que elas podem explorar o potencial dela e encontrar novas formas de se desenvolver. Então ele tem uma aceitação fantástica. Estamos na vigésima terceira turma e é um prazer estar aqui contribuindo com todos os que vêm buscar o poder da comunicação. E na cerimônia de encerramento do curso também ocorreu a entrega oficial dos certificados dos alunos que, como trabalho final, realizaram um discurso. Entre eles está Matheus, que conta como superou o receio de falar em público. A sociedade hoje está muito exigente e exige da gente várias habilidades, desenvoltura, postura. E eu tive a oportunidade de fazer o curso técnicas em oratória com esse intuito, de me representar bem, de falar bem, de me relacionar e comunicar da melhor forma possível. E olha, com o objetivo de agilizar processos e melhorar atendimentos dos segurados, o INSS está realizando mutirões em todo o Nordeste. No Piauí, mais de 23 mil processos estão em andamento e com a necessidade rápida de análise. Um sábado incomum na sede do INSS em Teresina. Assim foi o dia N de mobilização de funcionários do órgão. A data marca o início do mutirão em todo o Nordeste para análise de documentos acumulados, entre pedidos de aposentadoria, pensões e outros benefícios. Na capital, cerca de 90 servidores estão trabalhando em horário especial. De acordo com o gerente executivo do órgão, a iniciativa é necessária, uma vez que é grande o acúmulo de processos à espera de análise. O repressamento de processos, que nós temos aí, o anseio de dar uma resposta para a sociedade, tornar mais séria essa análise, a vontade dos nossos servidores de convir e relembrar que houve uma reunião dos servidores para que nós possamos fazer este trabalho. Então, todos esses conceitos reunidos, e eu diria principalmente a resposta da sociedade, foram conceitos que motivaram este trabalho. A ideia, segundo a gerência, é que o regime de mutirão permaneça até que desafogue o número de processos. Com a ação, o INSS espera que o tempo de resposta à população diminua consideravelmente. Hoje nós temos aproximadamente em 100 dias a resposta de uma tarefa em conclusão. E nossa meta com os trabalhos desenvolvidos é que nós cheguemos ao limite legal de 45 dias de resposta. O trabalho vai continuar, sim. Nós temos, além do mutirão, no caso, em dias não úteis, nós temos também mais duas frentes de trabalho, além da frente já que já trabalhava com desrepresamento de processo. Então, sim, o trabalho deve ser contínuo até que nós possamos alcançar a nossa meta. Mas são os processos que mais chegam aqui para a análise? Nós temos aqui, em sua maioria, aposentadorias, pensões e salário-maternidade. São os principais e a grande maior demanda. Nós temos, atualmente, 720 mil benefícios mantidos. Destes, 600 mil são entre aposentadorias, pensões e salário-maternidade. Olha, você pode acessar o conteúdo da TV Assembleia também por meio das redes sociais. O Instagram, através do endereço TV Assembleia Pi. E a seguir, Sejus realiza atendimentos gratuitos em Teresina daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Centro Judiciário de Solução de Conflitos vem desenvolvendo trabalho de solução para causas judiciais simples voltadas para a comunidade. Para sabermos como funciona esse trabalho, nós vamos conversar com a advogada Marcela Nunes Leal. Boa tarde, doutora Marcela. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde ao telespectadores da TV Assembleia. Doutora Marcela, esse trabalho já vem sendo realizado aqui em Teresina desde fevereiro. Qual foi o principal intuito, então, vamos dizer, dessa iniciativa? O Sejus que o Uninassal, ele foi implantado no dia 19 de fevereiro. O principal objetivo foi proporcionar à comunidade a prestação de serviços jurídicos simples, através da utilização de meios autocompositivos, como a conciliação e a mediação. E também proporcionar aos alunos a experiência na vida forense, né? Trabalhar a questão do operador do direito, não só do ponto de vista adversarial, mas também do ponto de vista colaborativo, né? Através da utilização desses métodos. Que hoje, quais são as principais demandas atendidas por esse centro? As principais demandas são demandas que são relacionadas a conflitos que possam ser transacionados, como conflitos de vizinhança, conflitos relativos à relação de consumo, divórcio, reconhecimento de união estável, alimentos, contratos, enfim, qualquer tipo de conflito em que possa haver acordo ou transação. Quando se fala que um conflito, ele pode, vamos dizer assim, uma causa simples, o que isso quer dizer? É um conflito que não exige uma intervenção do Poder Judiciário. Hoje, nós vivenciamos o sistema multiportas. O que é esse sistema? É a utilização, o acesso à justiça através de outras formas de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, né? Sem uma ingerência estatal, considerando a autonomia da vontade das partes. Esse trabalho que é desenvolvido por esse centro, como a senhora bem falou, ela tem a participação de alunos da própria instituição. O que a senhora vê, então, a importância dessa participação dentro ainda do ambiente acadêmico? Essa participação é muito importante porque, desde logo, o aluno tem o contato com os conflitos na prática e aí ele pode aplicar os conhecimentos que ele obteve em sala de aula. Então, ele já faz esse atendimento e loca a população, através da triagem, através de esclarecimento de dúvidas da população. Então, ele já vivencia, desde logo, esse contato com a realidade. Doutora Marcela, muitas vezes, alguma pessoa que está nos assistindo pode entender, mas como, às vezes, um conflito desse, que às vezes, demanda certo conhecimento, pode ser resolvido por alunos? Esses alunos estão realmente preparados para passar por esse tipo de situação? Sim, os alunos, eles têm esse conhecimento teórico e eles fazem a aplicação na prática e esse atendimento, ele é supervisionado por advogados orientadores. No caso da UniNASA, nós temos três advogados orientadores, que sou eu, o doutor Eduardo Dias e a doutora Ivânia Gomes. Então, todos esses procedimentos são supervisionados por advogados orientadores que dão esse suporte ao alunado. Caso tenha alguém que esteja nos assistindo, tem algum tipo de causa nesse sentido, conflitos mais simples e queiram solucionar, mas não tem condição, vamos dizer assim, de recorrer a um advogado pagando, de verdade, ter acesso a esse tipo de serviço gratuitamente, como é que ele faz? A pessoa que estiver passando por algum conflito, que possa ser resolvido através de acordo, ela pode se dirigir ao nosso centro judiciário. Esse centro, ele funciona no mesmo prédio da faculdade UniNASA, que é o prédio da João 23, que é a Avenida João 23, número 2315, ali próximo à estação do Balão de São Cristóvão. A pessoa pode se dirigir, preencher o formulário fisicamente ou ela poderá fazer esse atendimento também através do site do Tribunal de Justiça, que é o www.tjpi.juiz.br. Lá ela pode preencher o formulário eletrônico e vai ser agendado uma sessão de mediação e conciliação. A gente sabe que um dos principais embargos do Poder Judiciário ainda é a morosidade. O que esse trabalho pode contribuir, então, para a rapidez e agilização desse processo? Bom, esse trabalho, ele pode contribuir, primeiramente, na rapidez, né? Um conflito que é levado ao centro, ele é resolvido em média em 90 dias, às vezes até antes disso. Então, a rapidez e também a questão do sigilo, né? Todos esses procedimentos que são realizados no SEJUS são procedimentos sigilosos, confidenciais e o principal benefício da utilização desse procedimento é ainda a questão da retomada do relacionamento entre as partes. Então, esses procedimentos, eles levam em consideração fatores relacionais que nem sempre são desenvolvidos no Poder Judiciário. Ok, então, a gente agradece a participação da doutora Marcela, aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações e desejo uma ótima tarde. Eu que agradeço, Juliana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos falar agora de política? Direto do plenário da Assembleia Legislativa com a repórter Tereza Val. Quais informações de hoje? Boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da TV Assembleia, vendo aí a primeira edição do Alep TV com Juliana. Hoje aqui a semana iniciou muito calma, os deputados presentes, dentre eles o deputado Temer Chocles Filho, que abriu a sessão logo em seguida, apresentou, além da leitura de nove requerimentos de autoria dos deputados, também foram lidos dois vetos do governo do Estado, um que trata sobre a obrigatoriedade da liberação de taxa para cortes de energia e de água também para o consumidor e também o que trata sobre a obrigatoriedade de divulgação dos preços nos postos de combustível dos combustíveis. Esse é um assunto que a justificativa do veto não foi divulgado ainda, muitas vezes, porque se tratar fora de competência do Poder Estadual Executivo. E dentre os nove requerimentos apresentados, o deputado doutor Hélio pediu melhorias para o município de Ilha Grande. A deputada Flora Isabel apresentou um voto de louvor ao centenário de nascimento de José Pires Gaioso de Almeida Freitas, que é um antigo professor do Estado, já falecido, que deu nome a uma escola inaugurada nesse final de semana pelo governo federal. A deputada na tribuna, a deputada Flora Isabel, também ressaltou a inauguração desse momento no Estado de duas escolas. O deputado Franzé Silva também reafirmou o valor dessas escolas e fez sérias críticas ao governo federal. O deputado Gustavo Neiva fez críticas, então, ao Poder Público Estadual e a deputada Tereza Brito citou sobre a necessidade de autoridades da comunidade prestar mais atenção na questão de suicídio, divulgando, inclusive, uma audiência pública que vai ser realizada aqui na Assembleia para tratar sobre o assunto. Tudo isso foram os assuntos destacados na manhã desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia, no plenário do deputado Valdemar Macedo. A expectativa para esta semana, dentre os assuntos a serem discutidos, é a criação para a execução desse ano e implantação da Comissão de Estudos Territoriais. Já há expectativas, inclusive, de quem vai poder presidir a sessão, seria, então, o deputado Franzé Silva, do PT, que provavelmente terá como vice o deputado Bessá. O deputado Bessá, que já entrou em acordo aí, que deseja discutir o assunto também dessa divisão e redefinição dos estudos territoriais no Estado do Piauí. A expectativa também para esta semana é o que o presidente da Assembleia, o deputado Tênis Tupes Filho, venha a participar, como já participou há 15 dias atrás, de uma discussão com a bancada do Nordeste, desta vez em Brasília, que tem feito forte manifestação contrária à fusão dos bancos do Nordeste, Banco da Amazônia, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Essa reunião deve acontecer amanhã em Brasília, com membros da equipe econômica do governo federal, que é quem defende e que já apresentou esse projeto no Congresso Nacional, ele está em tramitação. E essas ações dos presidentes de Assembleia do Nordeste e também dos governadores dos estados do Nordeste é para evitar, de forma muito intensa e mais específica, o fechamento do Banco do Nordeste, que é o banco de fomento, sobretudo para a carteira primária, agricultura e agropecuária em todo o Estado do Nordeste. Essas são as informações de hoje, Juliana. E agora você vai ver uma conversa que o repórter Bartolomeu Almeida esteve aqui na Assembleia com a deputada Flora Isabel logo no início da manhã de hoje. A deputada estadual Flora Isabel do PT participou na última sexta-feira da inauguração de duas escolas e um centro social no conjunto Jacinta Andrade. As obras foram construídas pelo governo do Estado através da Agência Habitacional do Estado do Piauí. Nós da Assembleia Legislativa estávamos presentes, vários deputados, juntamente com o governador Wellington Dias, juntamente com o padre Tony Batista e com a presidenta da ADH, que é a Giovana Gaiuso. A ADH, a Agência de Desenvolvimento Habitacional, construiu duas escolas, escolas que vão receber mais de 4 mil alunos e também um centro cultural. Para o centro cultural, nós aqui, através de projetos de lei, colocamos a responsabilidade de gerir o centro cultural da ASA, da Ação Social Arquidiocesana, onde o padre Tony falou da alegria de poder vários projetos e várias ações comunitárias lá, fazendo com que a juventude entre na cultura, no lazer, ao invés de ir para outros mundos, o mundo da violência, o mundo da droga. Então, assim, é muito importante o momento e nós saímos muito felizes e parabenizando o governo do Estado do Piauí. Além desses assuntos, Juliana, o deputado Francisco Lima, do PT, também citou sobre a semana vivenciada durante todos esses dias, até o dia 19, sexta-feira, que é a Semana Nacional do Índio. Ele citou a importância da contribuição dessa raça para todo o Brasil e, de forma específica, por conta de hoje, ser comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional de Conservação do Solo. Ele citou a importância da contribuição do índio para a conservação de todas as ações da natureza. A gente volta com você aí do estúdio da TV Assembleia. Uma boa tarde para você até amanhã. Olha, você pode acessar o conteúdo da TV Assembleia por meio das redes sociais, o Facebook pelo TVALEP.oficial. E a seguir, River leva a melhor sobre o Autos e é o grande campeão do Campeonato Piauíense de Futebol 2019. Vamos agora para as notícias do Esporte com ele, Filipe Leal. E olha só, vamos começar falando de festa, de alegria, porque a equipe do River derrotou o Autos por 3 a 0 e, após dois anos sendo vice, a equipe do Galo levantou a taça de campeão piauiense 2019. Esse é o caminho. Filas, ingressos, bandeiras, estádio Albertão em Teresina. Momento de decisão do Campeonato Piauiense de 2019. Bonito estádio Albertão, recebendo River e Autos para a grande final do estadual. É festa, muita alegria. Começa a decisão. Olha o Autos na área tricolor. Wesley chega batendo. Bateu, a bola foi no travessão. Ameaça o Jacaré, o time tricolor. Falta para o Autos, Jorginho toca, a bola trisca no gramado, Mondragão. Faz boa defesa com um bom reflexo. O goleiro tricolor. Chegada do time tricolor. Olha o Rony, limpa a zaga. Bateu. Firme o goleiro Fernando Henrique. O River aperta, olha o birubiro, ele bate no gol, ganha escanteio. Na cobrança, de cabeça, Cris Maranhense, Xulap. Explode a torcida tricolor. Aumenta a chance de ser campeão. River 1, Autos 0. Falta para o Autos que tenta a reação. Bola perigosa, Kaique. Defende, Mondragão. Bobeira da defesa tricolor. Olha o Manuel no comando. Bateu. Mondragão salva o time tricolor. Salva, salva o time tricolor. Que lance. O grito tricolor. Carlos Henrique cruza. De cabeça, de cabeça, Xulap. 2 a 0 para o time tricolor. A torcida explode no Albertão. É galo, é galo, é galo, é galo. Sobra em campo o time tricolor. Birubiro dá show de bola. Linsou o adversário. E termina o primeiro tempo. 2 a 0 para o River. River tem tudo para conquistar o décimo primeiro título estadual. Vamos para a etapa final. Olha Eduardo na entrada da grande área. Derrubado. Dois Santos. É expulso de campo. Cris Maranhense bateu. Olha o River perder o terceiro gol. River desce, tocando a bola. Sobra para Eduardo. Tira do goleiro. Xulap. Alegria novamente do time tricolor. Agora Eduardo. River 3. A torcida faz festa no Albertão. Olha a galera. Tricolor 3 a 0 no time do Altos. A torcida tricolor em festa. Para o jogo no Albertão. Na arquibancada com sinalizadores que é proibido. Gritando é campeão, é campeão. Segue o jogo. 3 a 0 para o time tricolor. A bola rola no Albertão de pé em pé. Deixa passar o tempo. Éder Guerreiro ainda testa. Mondragon que faz boa defesa. Acabou, acabou. O galo é campeão. É festa no Albertão. Mais um título estadual riverino. É o trigésimo primeiro título do tricolor piauiense. O River agora está na Copa do Brasil. Está na Copa do Nordeste. Série D do Brasileirão para 2020. O Altos. Copa do Brasil. Pré-Copa do Nordeste. Série D do Brasileiro. A festa tricolor continua. É galo, é galo, é galo. Fiquem com a festa porque eu vou embora. Fim de jogo. Fim de papo. É campeão. É campeão. É campeão. Beleza, parabéns ao River, merecedor do título piauiense de 2019. Já são 31 títulos estaduais conquistados. E o River, é bom que se diga aqui, mudou o seu futebol com a chegada do técnico Flávio Araújo. O rei do acesso. Por sinal, ele vai ter uma reunião nesta semana, deve se reunir com a diretoria do River para definir aí um futuro. Se ele fica ou não na equipe tricolor já para a Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D vai começar no dia 5 de maio e o Flávio Araújo deve dar uma resposta nos próximos dias à diretoria do River. Beleza então, parabéns ao River, né? Saindo aí da conquista tricolor, vamos falar de futebol feminino, porque o Tiradentes empatou em 1x1 contra a equipe do Smack do Pará pelo Campeonato Brasileiro Feminino da segunda divisão. Vamos conferir. Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2. Tiradentes e Smack do Pará. Segunda rodada. Os dois times já venceram na primeira rodada da competição. O espetáculo é feminino no estádio Albertão. Jogo bem tocado, com poucas alternativas a gol. Ataque do Smack. Bonita jogada, mas ninguém acompanha. Boa jogada do Tiradentes pela esquerda. Bola cruzada na cabeça. O árbitro anula o gol do Tiradentes. Ele vê impedimento. Segue 0x0. O Tiradentes procura se organizar. Thaís vai levando. Bate no gol fácil para a goleira Sara do Smack. Tiradentes tenta com a lateral Thaís novamente. Ela chuta, passa perto. A goleira acompanha a bola passar. Primeiro tempo, sem pontaria e também sem gol. 0x0. Tiradentes tem oportunidade, mas não conclui. Júlia Beatriz sozinha. Na corrida perde o pique da bola. A bola vai para fora. Que grande oportunidade. As tigresas desencantam com esse toque de bola. Envolvendo o Smack para os pés de Ferrer. Está lá, balançou. Chulap. Alegria das tigresas. Tiradentes. 1x0. Olha a Ferrer no ataque. Veio a Liane. Bateu. A bola vai para fora. Smack também ataca com boa triangulação. A bola sobra para a Capenama. Ela bateu. A goleira pega em dois tempos. Smack procura empate. Olha a Loura. Sore. De cabeça. Faz pose. A goleira bruma. E cai com ela com firmeza. Bola de falta agora para o Smack. Corre Letícia. No ângulo. No ângulo. No ângulo. Chulap. Que golaço de falta de Letícia. Deixa tudo igual no placar. Agora Tiradentes. 1. Smack também. 1. O jogo segue. Mas sem alteração do placar. Empate entre Smack e Tiradentes. 1x1 no estádio Albertão. Fim de jogo. Fim de papo. Beleza então. Está aí o Tiradentes que vacilou. Três pontos jogando dentro de casa. Poderia ter saído com a vitória. Derrotando o Smack pelo placar de 1x0. Mas sofreu este gol aí de falta no finalzinho do jogo. O que de uma certa forma foi ruim para as pretensões do Tiradentes. Apesar da competição estar apenas no início. Esta foi apenas a segunda rodada da competição. Tiradentes estreou com vitória fora de casa. Derrotando o Santa Quitéria do futebol maranhense pelo placar de 7x3. Poderia ter conquistado os três pontos neste jogo realizado sábado no Albertão. E hoje estaria com seis pontos dentro da tabela de classificação. É bom que se diga que neste campeonato brasileiro feminino da segunda divisão. As equipes sobretudo devem fazer o dever jogando dentro de casa. O Tiradentes tinha que ter vencido o jogo e ter conquistado os três pontos. Agora é partir para a sequência do campeonato. Beleza então. Por hoje é só. Amanhã eu volto com mais destaques do esporte. E olha, você pode acessar o conteúdo da TV Assembleia por meio das redes sociais. O Youtube e pelo Legislativo OP. E a seguir, celebração do domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. É daqui a pouco. E a seguir, celebração do domingo de Ramos marca. A celebração do domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. Tradição que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Em Teresina, procissões e mesas foram realizadas para celebrar o dia. E com o ramo nas mãos, fiéis percorreram as principais ruas do centro da capital com destino à Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Devotos que acompanharam a tradicional procissão de Ramos, que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Gente como o Ineix, que aproveita para agradecer pelo dom da vida e por graças alcançadas. Agradecer pelo dom da vida em primeiro lugar, pela saúde e agradecer também pelo tipo de coisa. Digamos que é a vida, a saúde que nós temos no dia a dia, as graças alcançadas e tudo mais no dia da vida, né? E esse ramo, o que você faz quando chega em casa? Esse ramo é guardado. Quando for para o próximo ano, é queimado para poder colher a carta da feira de cinza. E durante a procissão, em meio aos Ramos, 12 cartazes como as Estações da Paixão de Cristo lembraram as vítimas da tragédia do Parque Rodoviário, trazendo debates sobre a importância da preservação da vida. Assim, a tradicional celebração marca o início da Semana Santa em todas as paróquias e comunidades. Tradicionalmente, no Domingo de Ramos, acontece a procissão com os Ramos. Isso acontece no mundo inteiro. Este momento revela exatamente a passagem do Evangelho que mostra o povo aclamando Jesus quando entra em Jerusalém. E a celebração da missa não é diferente. Nós recordamos este primeiro momento, com a celebração da procissão de Ramos, que é a mesma celebração eucarística. E com os Ramos Bentos, os fiéis que lotaram a Igreja Metropolitana também participaram da celebração da missa de Domingo de Ramos, que foi presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Breto. Convido a todos a entrar justamente nesta Semana Santa, entrar com o coração aberto, entrar com o coração disposto a acolher os dons que Deus nos dá nesses dias sagrados e assim podermos, de fato, entrar na Jerusalém Celeste, que na linguagem bíblica é a casa de Deus, a casa do Pai. E para os fiéis, este é mesmo um importante momento de reflexão e fé. Essa procissão, que já foi desde o começo do mundo, né? Quando ele andou no mundo, que ele já deixou, essa procissão para a gente ter. E a gente tem fé, e a gente tem fé, a gente tem que... Eu sou muito valida, sou muito grato, muito por ele ter me ajudado, e me ajuda cada vez mais. Apesar de eu já ter perdido meu filho, ter perdido meu marido, mas a vida continua, né? E eu não tenho que perder a fé. Então hoje é que você está em sinal de agradecimento. De agradecimento, de agradecimento a Deus pelas maravilhas que ele já tem feito na minha vida. E no período da quaresma, muitas pessoas, numa demonstração de fé, realizam um jejum, que pode estar relacionado à renúncia alimentar, ou mesmo de comportamento. Para esses cristãos, a penitência do jejum deve ser acompanhada de muita oração. Jéssica, pela primeira vez, vivencia a quaresma em concordância com os ensinamentos cristãos. Membro do xalão, a universitária decidiu que, além do jejum total de carne, também retira de sua dieta o chocolate. Tudo em ato penitencial, em nome da conversão em tempo pascal. Faço jejum toda sexta-feira. E aí, como penitência, da quaresma também, que eu resolvi me dar nesta quaresma, através da oração, eu como carne uma vez por dia. E menos na quarta-feira, ou na sexta-feira, que eu não como de jeito nenhum. E abdiquei também do meu chocolate. Mas como penitência pessoal, né? Cada um pode ter a sua penitência durante a quaresma. Aquilo que você se sente convidado. E é aquele também que você gosta muito, né? E quer abrir mão. O período de 40 dias de penitência, as orações e caridade, denominado de quaresma, proporciona esse tempo de reflexão e conversão. E tudo para a vivência da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Existem formas ou atitudes que nós possamos tomar como fundamento desta vida de penitência para buscar fortalecer o Espírito. Isto vai da condição de cada um e dos nossos tempos. Ao longo da história da Igreja, esta dimensão assética, de asserze, de renunciar a alimentos, a coisas que se gostam, comportamentos, elas têm se alterado, alternado ao longo dos tempos. De fato, o primeiro sentido desta dimensão penitencial, ela foi acompanhada primeiramente de uma renúncia concreta mesmo de alimentos, às vezes de comportamentos, de atitudes, não é? E também ela esteve muitas vezes no começo da história a todas as pessoas em todos os níveis. E é em nome da fé que muita gente deixa de lado hábitos alimentares ou abdica de alguns comportamentos. Além, claro, exercita a prática da caridade e da oração. Este momento é um ápice da nossa vida cristã, o mistério pascal de Cristo, que começa com a primeira parte, que é o período quaresmal, e a segunda parte, como nós falamos costumeiramente, que são os dias grandes, a Semana Santa, o ápice do momento em que Cristo culmina toda a missão profética, messiânica, de redenção pela humanidade. E este período, tão especial para a vida dos cristãos, ele é fundamentado na própria vida do Cristo, onde nós exercitamos três pontos fundamentais da vida cristã, que é o jejum, a oração e a caridade. E hoje, a universitária sabe que é fundamental não só olhar para si, mas também para o outro. E assim, experimentar o que a Páscoa pode proporcionar à vida dos fiéis. A caridade é fundamental, porque a gente está abrindo mão do alimento, mas a pessoa que está com fome, não. Ela está ali, porque ela realmente está passando por uma necessidade. Então, você pode fazer a caridade de várias maneiras, a caridade de ajudar alguém, não só na quaresma, mas na vida toda. Com um prato de alimento que você substitui, que é o que eu faço, eu substituo, o que eu não como, eu dou. Mas tem outras maneiras que você vai descobrir, através de oração e através... Porque a quaresma e o jejum é muito pessoal. Porque você que se sente chamado. E a gente segue falando sobre a Semana Santa. Com a proximidade desse período, já tem muita gente de olho no feriado prolongado para viajar. Mas as chuvas que têm caído nos últimos meses contribuíram ainda mais para o desgaste das rodovias que cortam o Estado. A PRF recomenda aos condutores perícia e cautela. No Piauí, foram registrados neste ano 38 óbitos e 447 feridos. totalizando 373 acidentes. No ano passado, foram 160 vítimas fatais e 1.470 pessoas feridas. Um total de 1.337 acidentes. Diante deste quadro, a Polícia Rodoviária Federal enviou um relatório ao DENIT sobre as condições das rodovias federais. Foi constatado que nós temos alguns trechos que merecem atenção. Foram catalogados todos esses números, esses trechos, né? E foram feitos um relatório e encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, para que se tomasse as devidas providências. A Polícia Rodoviária Federal, ela recomenda a todos os usuários, além de você fazer uma manutenção preventiva e corretiva do seu veículo antes de pegar a estrada, recomenda também muita atenção, redobrar a atenção e reduzir a velocidade, tendo em vista esses trechos que estão mais esburacados, digamos assim, mais deteriorados. E qualquer ocorrência, ligar para o nosso número de emergência, 191, que a Polícia Rodoviária Federal vai estar à disposição nesse feriadão. E com a proximidade de mais um feriado prolongado, a PRF já planeja mais uma operação. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal vai ser desencadeada às zero horas de quinta-feira, dia 18, e vai se estender até às 23 horas e 59 minutos do domingo, no dia 21. Então, a Polícia Rodoviária Federal vai estar contando com agentes em escala de plantão, agentes extra, quantidade extra de agentes, justamente dar esse suporte e um melhor atendimento para a sociedade piauiense durante esse feriado. Além de proteger o cidadão, também é fazer a fiscalização de trânsito, que faz parte do rol de atividades da Polícia Rodoviária Federal. O estudante de direito, Heitor Bezerra, vai viajar para a cidade de Picos. E para isso, já fez a revisão veicular com antecedência. condição dos seus pneus, condição do seu estepe, condição do próprio motor, questão do óleo veicular, questão também da água. Então, antes de toda viagem, eu sempre procuro fazer isso e também sempre procuro saber a questão do balanceamento e alinhamento do veículo, porque nessas estradas é bem complicado você seguir o veículo, uma viagem longa, no caso, e o veículo está desalinhado. Ele também fala com preocupação sobre os trechos mais críticos catalogados pela PRF. Preocupa bastante, porque aqui no Piauí, como todos sabem, todos que viajam nessas estradas, a gente sabe que as estradas não são duplicadas. Então, ou você tem aquela opção ou você não tem. Então, se aquela opção está prejudicada por meio de buracos, você tem que passar por ela. Então, nesse caso, você tem que ter o cuidado redobrado. Olha, saindo da segurança agora para a saúde. A vigilância sanitária em Lagoa do Piauí continua sendo reforçada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado, após ter sido confirmado um foco da peste suína em propriedade do município. Estratégias de fiscalização estão sendo realizadas na região para evitar a proliferação da doença. De acordo com a Gerência de Defesa Animal, a situação preocupa. A peste suína clássica, o cólera dos porcos, tem deixado as autoridades em alerta no Estado. A coordenadora de sanidade do Suídeus da ADAAP explica que, por enquanto, o único foco notificado foi na cidade de Lagoa do Piauí. Nós já começamos o saneamento do foco. Desde a confirmação do resultado, temos equipes fazendo vigilâncias sanitárias na região para confirmação de novos casos ou até mesmo levantamento de vínculo de outras propriedades com a propriedade de foco. Também estamos realizando controle do trânsito e de aglomerações de porcos. Por enquanto, os criadores estão proibidos de comercializar carne suína e os próprios animais até que sejam concluídas as investigações a respeito das mortes dos porcos. Uma portaria da Agência de Defesa Agropecuária Animal proíbe por tempo indeterminado o trânsito interestadual dos suínos. A restrição envolve tanto a questão do trânsito dos animais susceptíveis, no caso, os porcos, como também dos seus produtos e subprodutos. Essa restrição traz percas na questão de mercado mas ela é extremamente essencial para o controle da doença. Horta Doméstica é inaugurada no Lá de Maria em Teresina. Saiba mais depois do intervalo. o Lá de Maria em Teresina em Teresina A rede feminina de combate ao câncer do Piauí inaugurou na manhã de hoje uma horta doméstica na Casa de Apoio à Criança com Câncer Lar de Maria A iniciativa visa produzir alimentos mais saudáveis e sem agrotóxicos para pacientes e familiares assistidos pela instituição. A ação foi desenvolvida em parceria com a Embrapa que disponibilizou engenheiros agrônomos para implementação da horta. A partir do momento que a gente procura envolver os pacientes e os acompanhantes desses pacientes que ficam aqui no Lá de Maria nesse trabalho eu acredito que esse trabalho vai servir inclusive como uma terapia ocupacional que possa trazer resultados mais proveitosos no tratamento desse problema que horas eles enfrentam. A Horta Comunitária do Lar de Maria deve produzir hortaliças, verduras e legumes saudáveis e totalmente livres de agrotóxicos tudo para auxiliar no cardápio especial para os pacientes desenvolvido pelas nutricionistas do Lar. A proposta dela é orgânica só que a gente sabe que o alimento para ser orgânico ele precisa de uma terra precisa de um tratamento de cinco anos mais ou menos de desintoxicação certo? mas aqui já é o processo inicial esse alimento ele já é um alimento saudável livre de qualquer tipo de contaminação que vem externa porque a gente não vai colocar nenhum agrotóxico alguma coisa e é importante para eles verem esse tratamento esse cuidado que a gente tem com a alimentação deles já que fora daqui eles precisam continuar tentando pelo menos comer o mais saudável possível As representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer acompanharam a preparação da horta segundo a presidente da entidade a iniciativa faz parte de uma importante campanha nacional com o intuito de incentivar a promoção da saúde não apenas de pacientes com câncer mas também da população em geral uma das ações da campanha preciso viver 2019 essa campanha ela tem como tema principal esse ano a promoção à saúde e a gente pensou na questão da alimentação saudável então a horta na verdade a implantação da horta ela também funciona como uma inspiração a gente quer que ela seja uma inspiração para outras instituições também implementarem as suas hortas e caseiras e também que as pessoas nas suas casas apartamentos tomem essa iniciativa para iniciar uma pequena horta e assim começar a consumir produtos saudáveis e orgânicos porque além dessa alimentação a própria família participando desse processo ela vai se sentir motivada para cada vez mais mudar os hábitos alimentares que eles são extremamente importantes na promoção da nossa saúde e no nosso caso que somos instituição que também trabalha na prevenção do câncer uma alimentação saudável também está intimamente ligada da prevenção do câncer e o Alep TV primeira edição de hoje fica por aqui uma ótima tarde a todos e até amanhã tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri